Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais esse vídeo e hoje eu venho trazendo uma dica muito importante para você não ter prejuízo tanto no banheiro quanto na cozinha. É muito importante você evitar que seu armário, que seja de madeira ou de ferro, venha ficar molhando no momento que você precisar fazer uma troca ou uma manutenção da torneira. A ideia de milhões é você estar colocando um registro justamente na saída da água ali, embaixo de onde fica a pia. Com isso você tem um espaço bem reduzido e a água não venha a ficar escorrendo no momento que você tira a torneira. Aqui não tem um registro interno, mesmo que tivesse, sempre fica um pouco de água no campo. Na mesma residência aconteceu isso aqui com o armário do outro banheiro. Era para ser mais prático, mas vamos lá, vou trocar aqui, vou dar uma pausa aqui que eu vou trocar isso aqui, valeu? Olha o que eu fiz, a ideia é o seguinte, a ideia é de estar fechando aqui, vou fechar aqui, eu rodo aqui, o barulhinho. E isso aqui me permite trocar esse rabicho aqui, sem ter aquela água escorrendo do cano, aquela água vem do registro, até você fecha um registro ali assim, sai a água. Quando alguém abre alguma torneira, tem aquele restinho de água que sai ali e estraga o seu nome. Então a ideia de estar colocando um registro ali. Aqui, aquilo ali é uma ducha íntima, só te retirei o rabicho original, a pecinha e continuou o registro. Não tem problema algum, é como é aquele dali, aquele dali eu coloquei atrás, como só deixei uma saída, aí a gente fez uma adaptação ali com T cromado, ali é um T, aqui é a ducha, que sai a ducha para ali, e ao mesmo tempo enche a caixa da louça, do vaso. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.